E aí galera, boa tarde, boa tarde. São 15 horas e 10 minutos, estamos saindo aqui de São José dos Pinhais, no estado do Paraná, indo para Lusíânia, em Goiás. Hoje é dia 5 de setembro, domingo de tarde, 5 de setembro de 2015. E quero agradecer a visita que o Stefano fez lá em casa, ele, a esposa dele, a Juliana, e a filha dele, a Gabriela. O cara, sabe como é que o cara foi me achar, rapaz? Ele viu um vídeo meu no YouTube, e foi seguindo pelo vídeo aonde eu morava, vê se pode um troço desse. Foi parar lá em casa de noite, quero pedir desculpa a Stefano, a Juliana e a Gabriela, adorei, são uma família maravilhosa. A Juliana tá grávida, a Galeninha, eles não tem Facebook, só me acompanha pelo YouTube. E quero agradecer a visita, pedir ao mesmo tempo desculpa pra eles, que eu tinha acabado de chegar de diário, tava tudo pendureto, suor, tudo, a Valdete já tava meia dormindo, meia descabelada lá. E foi muito, foi sem avisar, sem nada, né, foi, mas eles estavam indo, na verdade, em outro lugar, né, mas fiquei de pôr com vergonha, não tem convidado deles pra entrar, nada. A Valdete ficou me enchendo o saco lá, que eu não convidei vocês terem pra entrar. E peço desculpa aí, mas vai ficar certo aquela churrasca que nós fizemos lá, marcamos, pode nós fazer uma churrascada. E tamo saindo aqui de São José dos Pinhais, tô pegando o contorno elétrico, vamos pra Lusiana, em Goiás, passar aqui conta grossa, Ourinhos, Marília, pegar ali a Transbrasiliana, né, e seguir viagem aí. Tô fazendo um teste aí com o novo ângulo aí, comprei um pau de selfie aí, vamos ver se dá pra adaptar aí pra fazer uns videozinhos bacanas aí pra nós aí. É que é meio ruim, porque tem que tá parando o caminhão pra desligar o vídeo e tal, e isso toma muito tempo, né. Mas eu quero imensamente agradecer a Gabriela, que vai assistir o vídeo hoje aí, Estefano e Juliano. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado. E saúde pra vocês, pro neném que tá vindo. E a gente vai marcar um churrasco sim, tá bom? Um abraço, galera, obrigado. Vamos me seguindo aí na viagem aí. Vamos pra Brasília aí. Deixa eu parar aqui pra desligar a câmera. Vou fazer devagar ali um esquema aí, viu? A hora vai dar certo. Aí. Agora eu vou pegar aqui, ó. Ó meu pau de selfie aqui pra acabar, hein?